Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem por dentro das últimas notícias. Vou falar sobre matéria especial que saiu sobre Viola Comemari e também trago informações sobre a nova série Entre o Mundo e Eu, da atriz Demet Osdemir. E vou falar também mais um pouquinho sobre ela. Então, fiquem ligadinhos nesse vídeo porque está incrível. Antes, claro, eu só peço para vocês, e é muito rápido, e deixando nesse vídeo aquele like super mega especial que faz toda a diferença. Também convido vocês para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então ficar por dentro das últimas notícias. E vamos começar falando da matéria que saiu sobre Viola Comemari. No site Cunha Dora. A matéria começa assim. Linda, sempre sorridente, em forma incrível. E sem nenhum traço de maquiagem. Francesca Quilemi encanta não só os fãs, mas também é uma das atrizes mais queridas no momento. As fotos publicadas nas redes sociais já chegaram ao coração de todos os admiradores da ex-Misa Itália, que pontualmente traz para casa milhares de aplausos e elogios. Desta vez, porém, ela divide a cena com o macho do momento, o esplêndido Gian Yaman, muito aclamado pelo público feminino desde sua estreia na televisão italiana. Vê-los juntos é uma alegria de se ver, como ambos os fãs apontam. Sem fofocas, pelo menos no momento entre eles. No entanto, algumas fotos foram suficientes para desencadear o entusiasmo dos fãs, que mal podem esperar por setembro para poder admirá-la no papel de Viola Comemari, a personagem fictícia. O mesmo título que vai ao ar no Canal 5. La Quilemini, em Viola Comemari, interpreta ao lado de um dos atores mais queridos do momento, Gian Yaman. O ator turco iniciou a contagem regressiva para a transmissão da ficção, compartilhando uma foto em seu perfil do Instagram, que está com Quilemini. A ficção Viola Comemari, estrelada por Gian Yaman e Francesca Quilemini, está chegando. O novo projeto da Média 7 está em andamento há meses, e está se preparando para a sua estreia no Canal 5. Esperando para ver o que essa nova ficção nos reserva. Yaman lançou um longo post no Instagram. Esse longo post do ator eu li todinho ele ontem, então está no vídeo anterior, onde ele fala de todas as dificuldades, sol e chuva, e até mesmo sobre o Covid. E Viola Comemari segue sendo assunto. E no primeiro teaser, Quilemini fala assim, Aqui é Palermo, tudo é poderoso. Diz a personagem principal Viola, lembrando que a série estreia no dia 14 de setembro. Agora vamos falar da nova série da atriz Demethe Ozdemir, Entre Meu Mundo e Eu. Essa série também tem dado o que falar depois do seu primeiro teaser, aonde mostra ali um relacionamento bem conflituoso, onde o amor será colocado em prova. Entre jogos perigosos, o casal vai brincar com o fogo. E hoje a atriz Demethe Ozdemir fará a entrevista, e mais tarde eu trago para vocês mais detalhes. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo mais antigo da atriz, numa edição de moda para a revista Alien. Bora assistir então! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal